Fala pessoal, tudo bem-vindo com vocês? Cariguinhos do Salão daqui, galera, sejam todos bem-vindos a mais um outro canal Dessa vez estou comentando mais uma luta de Dragon Ball FighterZ Final Round Go East vs Echo Fox, Sonic Fox Mas antes de mais nada, preciso sugerir a você que você desce um pouquinho a tela Clique no botão e inscreva-se aqui embaixo para não perder os próximos conteúdos e lives do canal, beleza? Não esqueça de deixar o seu like, seu compartilhamento para me ajudar na divulgação E principalmente na produção de mais vídeos como este Sem mais delongas, bora lá! Dá uma olhada na loja parceira do canal GamerSuporte, alugue jogos de PS4, direto comigo O link está aqui na descrição do vídeo Dá uma olhada na Gameflix também, também na descrição, beleza? E bora lá então para a luta Dragon Ball FighterZ Isso ficou horrível, mas de boa Vamos lá, gente Gohan, Cell e Vegeta vs Goku Black 16 e Hit Cara, nossa senhora, olha esse combo que pegou o Cell e o Gohan Pessoal, o Gohan é o personagem mais quebrado do jogo E vocês podem perceber que na luta o Sonic Fox sempre vai tentar matar o Gohan Porque o Gohan consegue fazer block stream infinita Conseguiu aí, por causa dessa block stream infinita A abertura no Gohan, assim, né? Easy, o cara pode fazer o Dragon Rush, pode fazer o Cross, pode fazer o Overhead, pode fazer o Low Olha isso, gente Lembrando que o Gohan, ele está plus frame Então o Sonic Fox não pode reagir Ele tentou reagir mudando de personagem Mas o Gohan puniu, porque o Gohan está na vantagem Apesar do Dragon Ball não ter uma frame data no jogo Existe sim aquele negócio de start up Vantagem de bloqueio, vantagem de hit Essas coisas que tem no Injustice Eu sei o nome em inglês, em português eu não sei não Enfim, excelente anti-error ali por parte do Gowit Que vai fazer a troca forçada aí pra trazer de volta o Hit O Cell já entrou batendo Defendendo muito bem o Overhead Defendeu ali novamente Defendeu o Low, conseguiu um counter ali É a vez do Sonic Fox Vamos ver o que ele vai fazer Ele tem que tentar fazer um combo Já trocou pro Goku Black ali Assistência do Vegeta, entrou o Low do Cell E vai machucar, hein? Esse combo vai machucar, principalmente porque o Cell está no corner Vocês percebem que o Gowit já está com as barras no máximo, né? Level 3? Level 3 vai mandar o Goku Black pra casa? Não Quase Por que, pessoal, que ele está com 7 barras? Porque o Gohan farma muita barra Presta atenção durante a block stream com o Gohan O quantidade de barra que ele farma Viu? Já formou uma barra e um combo Ok, usou o level ali, vai matar Mandou o Hit pra casa Lembrando, pessoal, que o Fox estava na Winners Mas o Gowit resetou ele de 3 a 0 Foi muito rápido, então eu nem quis comentar Achei melhor comentar aqui a segunda chance dele, beleza? Excelente convenção de combo ali Vai mandar o Goku Black pra casa O Sonic Fox está muito difícil Está numa situação muito complicada Porque ele não conseguiu tirar nem metade da vida de nenhum personagem Do Gowit Está com 5 barras Usou o Explosion ali E vai matar Vamos ver? Olha esse combo Olha o dano Está machucando Sonic Fox ativou o seu Dragon Gente, eu não sei falar o nome Diz assim Sparking Sparking, isso Ativou o Sparking Excelente combo Com 16 level 3 No Tentou fazer um setup ali Defendeu muito bem A defesa do Gowit, gente Sensacional Olha essa defesa do overhead Cross, low Cara, é sensacional essa defesa Olha isso Muito forte Ok, Dragon Rush Nossa, puniu o level 3 Noi ali que o Fox fez Tentou fazer uma leitura errada ali Foi punido Acho que ele vai morrer Vai fazer o level 3 Não o level 2 E sim Puxou o level 3 Vai deixar o Fox Numa situação bem crítica Ou vai matar Vamos ver Sparking não deixou matar Não matou Entrou o low do céu ali GG 1 a 0 1 a 0 Gowit Sonic Fox Realmente não conseguiu matar Um personagem dele A situação não está boa Para o Sonic Fox Lembrando que o Gowit Tem que ganhar mais duas seguidas Tá 1 a 0 Sonic Fox Parou ali Bebeu uma água E vamos lá Ok Novamente É a assistência do Vegeta Com a conversão do Gohan Vai levar o Fox Para o corner Vamos ver E entrou ali Excelente reflect Mas não teve jeito Entrou aí A block stream do Gohan Consumou a abertura O Ligo Witch Olha esse combo E olha a quantidade de barra Que ele farma É muito absurdo Olha o dano Olha o dano Ok Novamente A assistência do Vegeta Forçando a block stream Olha isso Olha isso Tá plus frame Ok Veio o overhead Defendeu ali Não converteu Entrou o overhead Novamente E matou o Goku Black De perfect Vocês podem ver Que o Gohan Ele é Extremamente justo Completamente justo A assistência do Vegeta Excelente punish Ele chamou o 16 Para fazer um combo Da hora Queimou a barra ali Para estender o combo Knockdown Excelente cross Por parte do Fox Que já vai fazendo Já vai fazer um lindo combo Do 16 Aí Ok Chamou o Hit Para fazer o level 3 Vocês estão vendo pessoal Que ele Quando ele pega o Gohan Ele quer amassar o Gohan Então ele gasta as barras Ele tenta fazer o máximo De dano possível Porque o Gohan É o principal E vocês podem perceber também Que o Go-Hit Ele não quer perder o Gohan Por isso que ele usa o Spartan Para manter o Gohan vivo Porque o Gohan É o principal do time dele Novamente forçou a troca E o Sonic Fox Voltou o Gohan Vamos ver se vai matar Ok level 1 Vai chamar o 16 Não precisou E matou aí A partir do momento Que ele mata o Gohan Ele já está mais tranquilo Porque o Gohan Que é o principal do time do Go-Hit Que faz aquela quantidade De barra absurda Que vocês viram De qualquer forma O Cell e o Vegeta Não fica para trás O Gohan É S++ O Cell e o Vegeta É S++ Então o time do Go-Hit É completamente insano Excelente level 3 Para tirar bastante vida O Sonic Fox já usou o Spartan Não quer perder o Hit Lembrando que ele já perdeu o Black Excelente combo Olha essa conversão de combo Cara, assistência do Vegeta ali Dragonhurst Gameramerá E level 3 Vamos ver Vamos ver se Lembrando que o Spartan Nossa, o Spartan salvou bastante ali Excelente defesa Entrou o Overhead ali Entrou o Low E vai fazer a conversão de Full Combo Esse combo dói pra bosta Level 4 barras ali Para trabalhar O Sonic Fox tem 5 Converteu ali Vai chamar o Vegeta Final Flash Vai matar? Matou E deu Down aí Go-Hit já matou 2 Do Sonic Fox O Sonic Fox matou o Go-Han E o Cell e o Vegeta Tá praticamente com a vida cheia Vamos ver o que ele consegue fazer Tá sem o Spark E só sobrou o Android 16 Excelente Punish ali Ok Tentando dar uma zoneada Tentando afastar um pouco o Cell Entrou Entrou Super Dash ali Entrou o Knockdown ali Usou a barra pra extensão de combo E vai doer gente Lembrando que o 16 Ele também É ele e o Go-Han São os mais fodas Mas o Go-Han é muito mais Excelente level 3 Por parte do Fox Ok Punish ali Não conseguiu a convenção de combo Go-Hit Entrou o Dragon Rush Forçou a troca Quer matar o Cell Não quer nem saber Command Grab Lembrando que se é Command Grab Não dá pra defender Um Brokbo Command Grab novamente Com o level 3 E matou o Cell Vai mandar o Cell pra casa Go-Hit O Sonic Fox tá fazendo Um excelente comeback Afinal ele matou o Cell E não perdeu metade da vida do 16 Ele ainda vai ter que matar O Vegeta Que tá com a vida cheia E o Go-Han ainda tem 3 barras Pra trabalhar Vamos ver Ok Tentando dar uma zoneada Lembrando que o Vegeta Ele taca muito Mas muito projétil É muito E é muitos de uma vez Tá vendo isso aí É muito E aí se um entra Ele consegue fazer teleporte E fazer conversão de combo Olha esse dive kick Que foda Conversão de combo ainda Vamos ver Vai dar knockdown E dropou o combo Dropou o combo ali Go-Hit Nunca vi dropar um combo Dropou ali Excelente entrada Por parte do Fox Que vai usar a barra ali Pra fazer o combo Vai dar knockdown Vai dar knockdown Qual que vai ser o setup Tentou o cross ali Excelente tech no Dragon Rush Por parte do Go-Hit Ok Tá numa situação difícil Entrou Entrou ali O aéreo do 16 gente Desculpa Eu vou estar sumindo Olha essa conversão de combo Knockdown Novamente tentou o Dragon Rush Novamente tomou o Teth O Go-Hit Não quer tomar greve Mas entrou ali Conversão E vai matar Se não dropar Vai matar Vamos ver E matou Sonic Fox Excelente comeback aí Com o 16 Matando o Vegeta E o Cell Com praticamente a vida cheia Excelente Partida Ok Vamos lá Go-Han de volta Go-Han na tela Gente Gela o coração Entrou ali Vai doer esse combo Conseguiu levar Lembrando que o Go-Han Ele tá no mid Mas ele consegue levar Pro corner muito fácil Olha o dano Que ele com o Black Tomando Olha isso gente Girou metade da vida Num combo Que não gasta barra Ele não gastou barra E vai matar GG no Black Matou É muito Olha esse combo gente Olha isso Olha que personagem justo Vai matar Lembrando que já farmou 4 barras Chamou o Vegeta ali Matou ali Com o Vegeta e assistência Nem precisou Gastar o super ali Você gastou o super do Go-Han Chamou assistência E Perfect Novamente Excelente Punish ali No que o Hit Tentou fazer ali Com assistência Ok Usou teleport Pra extensão de combo Vamos ver Ok Chamou assistência do Vegeta Olha esse combo Excelente Knockdown ali Blockstream Blockstream Plus frame O que que tá vindo Tá vindo low SonicFox tá defendendo bem Teleport Tentando sair Ele tá tentando apertar botão Ele tá tentando apertar botão De qualquer jeito Que ainda não descobri Pelo menos Eu não vi Ninguém postando Como sair Da pressão Que o Go-Han faz Então SonicFox realmente Tá numa situação complicada Mas O I16 Tá entrando E tá passando Caminhão Gente Ó O I16 Estafa Vocês podem perceber Que o SonicFox Tenta matar o Go-Han De toda qualquer maneira E o Go-Han Não deixa Vocês estão percebendo Que ele tá usando o Spartan Pra manter o Go-Han vivo Ok O Spartan já acabou O Go-Han ainda tá na tela Usou Olha esse Punish Com conversão De assistência Do Vegeta Ele quase que ele consegue Fazer um Um ali Que é o cima quadrado Mas não deu O céu já entrou Batendo Vamos ver Esse combo Vai doer Ok Deu overhead SonicFox Deu uma afastada ali Tentou Não sei o que ele tentou Ali com o Hit Mas tudo bem Já tá no corner O céu no corner Machuca Olha esse combo Olha esse combo Com o level 3 Do céu E Kamehameha Pra cima do Hit SonicFox Ainda tem o Sparking Já ativou ali Não quer perder o Hit Não quer ficar só Por conta do I16 O Goku Black Já foi pra casa Vamos ver aí Ok Super Dash Assistência do Vegeta Lembrando que o Go-Han Ainda tem o Go-Han Ok Entrou ali O Jump Do Go-Han Olha esse combo Ok Chamou o 16 O 16 Vai machucar Porque o 16 Consegue estender o combo Graças a esse Grab Que ele dá no alto Ok Novamente Dois Comand Grab Com o level 3 SonicFox Gastando barra Tentando dar um jeito De matar o céu Ele vai tentar fazer o máximo De dano possível Agora que o Go-Han Não tem mais o Spark Novamente Comand Grab Com o level 1 E matou o céu Nossa Não mandou o céu pra casa ainda Conseguiu Chamou assistência do Vegeta Mas a leitura do Fox Foi incrível Que ele conseguiu matar E o céu Vegeta ainda está com a vida cheia Entrou ali o combo do 16 E vai machucar o Go-Han Vamos ver Ele não tem assistência do Black Pra estender ainda mais o combo Olha essa leitura No Jump Do Sonic Do Go-Hit Cara Esse Grab Do 16 Ele é Anti-aéreo Tomou comand Grab ali O Go-Han Foi pra casa Só sobrou o Vegeta Vamos ver Ele tem 3 barras Pra trabalhar Project Excelente defesa ali Olha essa defesa O Fox Entrou o Dragon Rush E vai fazer conversão Vamos ver se ele vai Farm o barra Vamos ver se ele vai gastar Não Não fez Ok Tentou o overhead ali Novamente Dragon Rush Vai matar o 16 Se ele matar o 16 Fica muito Muito complicada Pro Fox Final Flash Ok Não tem Spark Nenhum dos jogadores Novamente Tentou o Dragon Rush Excelente Tete Por parte do Fox Entrou o low do Vegeta Ele matou Matou o 16 Vegeta Tá com a vida cheia E o Hit Tá com a metade da vida Além do Go-Hit Ter 3 barras a mais Que o Fox Excelente anti-aéreo E vai fazer conversão De full combo E com o Final Flash Vai matar Vai matar Pela leitura Que matou E matou Go-Hit 2 a 0 Com um puta Vegeta Levando 2 chás Do Fox Muito foda Cara Ele joga muito bem Tipo A gente não pode negar É que ele joga muito Go-Hit é do caralho O Sonic Fox Ele tá perdendo o Black Muito cedo Porque o Go-Han Só precisa de duas entradas Cara É tenso isso Ok Conseguiu Trocar de personagem Ali Não sei o que aconteceu Gente Entrou o Super Dash Ali do céu E aí já fez conversão De combo Sonic Fox Trocou por Hit Dessa vez ele não quer Perder o Black Muito cedo Ok Hit Lembrando que o Hit Ele tem comando de grab Também Então vamos ver Ok Low Defende muito bem Low ali Assistência do Black Entrou low ali E vai fazer conversão Gente eu acho que isso é low É porque Eu vi numa raça uma vez Que o cara falou Que esse chute dele É overhead Mas é low Acho que overhead dele É o socão Que ele soca pra baixo O Hit é muito estiloso Ok Vegeta Entrou Tentou um combo Nossa Olha esse counter Olha esse counter Full combo Do Vegeta Ok Knockdown Não Já chamou o céu ali Entrou o quadrado ali Do céu E vai fazer Levou pro corner E vai doer esse combo Gastou a barra ali Pra estender Vai doer esse combo Ok Chamou a assistência do Gohan ali Conseguiu trocar pro Black Excelente punish Por parte do Gowit Que vai fazer o Dragon Rush Forçando a volta do Hit Lembrando que tá 2x0 Se o Gowit ganhar agora É GG O Sonic Fox vai perder o torneio Olha esse combo do céu E matou o Hit Mandou o Hit pra casa O Sonic Fox É uma situação complicadinha Ele tem 5 barras Dois personagens A assistência do Vegeta ali Puniu o Dive Kick Do Black Do Goku Black Projétil Dive Kick O Fox inventou um combo Convertendo do Dive Kick Então E o Dive Kick É o Vhead Ok Dive Kick novamente Dragon Rush E vamos ver o que o Fox Olha esse Dive Kick Olha esse Dive Kick do Vegeta Sensacional Ok Entrou o Super Dash ali Convertou ali Quebrou Usou a barra Pra converter em full combo E vai converter em full combo mesmo Olha o tanto de Projétil Que o Vegeta ataca de uma vez só Extremamente absurdo Tudo bem Ok Sonic Fox sentando Manter o espaçamento Lembrando que a tela do Dragon Ball Não é grande Igual do Injustice Tá Não pode zonear no jogo Porque tem o teleporte Excelente cancel ali No teleporte Pra fazer convenção de combo E com o Big Bang E chamou o Gohan E level 3 No 16 mesmo E vai mandar o 16 pra casa Cara Quase mandou o 16 pra casa Entrou o Vhead do Gohan ali E GG Sonic Fox tem apenas O Goku Black E o Sparking Pra lidar Com Os dois chás Do Goichi Que é o Vegeta E o Gohan Vamos ver aí Vocês percebem que o Goichi Sempre tem barra Por quê? Porque o Gohan Farma muita barra Cara Muita, muita barra Muita barra Por isso que ele dá super Não tá nem cara O Gohan é muito quebrado É muito ridículo Olha esse combo Mano Entrou o level 3 Sonic Fox não quer nem saber Ele só quer machucar Quer matar o Gohan O mais rápido possível Ok Teleport Então o Dragon Rush Se converter Vai matar Não pode dropar esse combo É o combo da vitória Do Fox Conseguiu o combo Vai matar GG E explodiu a terra Ou só O lugar Explodiu a terra Samazzo E Goku Black Vamos lá Vegeta Contra Goku Black Dive Kick Contra o teleporte Novamente dando o Tec No Dragon Rush Cara O Goichi Não toma o Dragon Rush Só porque eu falei Tomou Ok Tem 4 barras 5 barras O Sonic Fox Tem 2 Knockdown Vamos ver que ele não fez o teleporte Entrou o counter Ele não conseguiu converter O Goichi Cross Entrou o Cross Não bateu Não bateu na parede Para dar conversão de combo Low Defendeu muito bem O Low ali Sonic Fox Abusando do dive kick Do Black Olha esse anti-aéreo Do Goichi Cara Sensacional Final Flash Cara Pela minhas contas Não vai matar o Goku Black Sonic Fox Tá respirando por aparelhos Olha esse anti-aéreo Do Fox Caralho Tá tenso hein gente Ok Level 3 E Vamos ver Vegeta ainda tem 3 barras Sonic Fox Vai matar Ele precisa matar Ok Tenso Entrou o overhead Do Fox E Caralho Mano Sonic Fox Se mantém vivo 2 a 1 Para o Goichi Cara Que homem Que homem Esse Goku Black É maravilhoso Fox nem acreditou No que ele fez Cara Goku Black É o cara mais foda Da história Do Dragon Ball Super Fox realmente Deu uma parada Ali pra respirar Goichi Deu uma risadinha Ali Que tipo Nossa Não acredito Fox Tá até bebendo uma água Enquanto isso Eu posso conversar Pra vocês Vocês podem estar Por que você não comentou O final round Do Injustice Cara O último vídeo Que eu fiz Do Injustice Ele não pegou Nem 30 visualizações Então eu acredito Que vocês já cansaram Do Injustice Cara Então vamos fazer Mais um pouco Do Dragon Ball Que né O hype do jogo Tá imenso Cara Olha essa luta Mano Que homem Que homem É esse Goku Black Jesus Socorro Ok Fox já voltou Ali com o microfone Já tá concentrado Olha todo mundo Ali atrás Todo mundo feliz Vamos ver O que vai acontecer Rematch Vamos lá Ui gente Tá tenso Tá tenso 2x1 Bora lá Goku Black Excelente Punisher Ali Eu acho que o Goichi Tentou fazer um pulo Ali meio errado Não entendi Knockdown Chamou com a assistência Dezesseis Que eu sei Pressão com o teleporte Dessa vez é o Fox Que tá impondo o jogo Conseguiu trocar Ali salvar o Gohan Eu falo pra vocês Que o Goichi Ele tenta salvar o Gohan De qualquer maneira Então Se o Gohan Estiver apanhando Ele tiver a oportunidade De ele troca de personagem E já mudou Aí pro Cell E já tá fazendo Fuku Umba Aí meu Fuku Umba Excelente defesa Partido do Fox Entrou Overhead ali Do Cell Novamente E vai fazer Fuku Umba Novamente Ele vai gastar a barra Vamos ver Ok Não gastou a barra Atentou o Overhead de novo Assistência do Vegeta Come a tela Entrou o Low ali E Vai mandar o Goku Black Pra casinha Mandou aí Com 3 combos No Cell Assistência do Vegeta Ela come a tela Então É difícil ver Então o cara Pode vir com o Overhead Pode vir com o Low Tem que adivinhar Ok Olha aí Esse Punisher No Hit Cara Esse antiaéreo Foi muito foda Convenção ali Queimou a barra E level 3 O Goichi não quer nem saber Ele só quer atropelar E caralho O Fonic Fox Ainda tem o Sparking Disponível Já ativou ele Vai tentar manter O Hit vivo Ok O Hit O Hit Tá entrando em todos Os potes 16 ali Fox vai fazer Convenção de full combo Vai gastar a barra Pra trocar por 16 Não usou o level 3 Do Hit mesmo Querem saber Olha Esse pessoal é muito top Gente Muito foda Ok Level 3 do Hit Vai deixar o Cell Numa situação Mais ou menos complicada Ativou o Sparking Cara O Goichi ativou o Sparking Ali Não sei se eu concordo Com esse Sparking Mas tudo bem Ok Acabou o Sparking Do Fox Entrou um combo ali Do Cell Vamos ver Vamos ver Usou a barra ali Pra manter Tô falando gente Que farma muita barra Farma muita barra O Cell e o Gohan Farma muita barra Ok Tentando fazer pressão ali Entrou o Red Vai matar Vai mandar o Hit Pra casinha Sonic Fox Tá numa situação Muito complicada Ele não tem um Sparking Ele só tem um Android De 16 e 5 barras Pra matar 3 personagens Do Goichi Cara Vamos ver O que o 16 Com esse cabelo Consegue fazer Ok Entrou o Gohan Já mudou pro Gohan Ele Comande e grab Conversão Vamos lá Fox Vamos ver Ai gente Eu quero que o Fox ganhe Porque eu quero Quero tipo Tentar 2x2 Porque a luta Tá muito boa Quanto mais a gente Puder ver dela Melhor Level 3 Do 16 Vai deixar o Gohan Com mais da metade Da vida Ok Mais uma conversão Entrou o Super Dash Ali meio nóia Mas entrou Isso que é importante Tinha barra Pra quebrar E vai mandar o Gohan Pra casa Vamos ver Usou o level 1 E mandou o Gohan Pra casa Já lidou ai Com um dos problemas Que é o Gohan O principal problema Que é o Gohan E ok Entrou o Cell Cara O Goichi tem 7 barras Ele tá full barra O Sonic Fox Não tem nenhuma Super Dash Não puniu ali o Goichi Ok Tentando fazer a pressão De 16 Excelente defesa A partir do Fox Assistência do Vegeta Quase que entra O anti-aero ali Do Cell Mas o Sonic Fox Consegue uma abertura Novamente E o 16 Tá amassando O 16 Tá amassando Knockdown Super Dash Chamou o Vegeta Ali pra tentar salvar Um pouco A vida do Cell Sonic Fox Sentou um Dragon Rush Ali pra forçar O Cell de volta Excelente tech Puniu ali O projeto do Vegeta E vai doer Não Ele não tem barra Ele não tem barra Knockdown Ok Vamos ver Tá tenso Gente Tá tenso Ok O Cell já tá de volta Kamehameha Dropou o combo ali O Goichi Dropou o tempo ali Pra converter no teleporte Pressão do Cell Assistência do Vegeta Excelente defesa Por parte do Fox Que tá respeitando Tentou um anti-aero ali Não teve sucesso Novamente na Blockstream Pelo Cell Entrou low ali Vai doer esse combo Vamos ver Vamos ver o Goichi Vai gastar as barras Cara Certeza Ele não vai gastar as barras Não é possível Ok Gastou ali E level 3 Acho que ele ia chamar o Vegeta Pra depois fazer o level 3 Mas tudo bem Kamehameha Ok Sonic Fox tem duas barras Entrou low ali Novamente Caralho Meu Deus É agora gente Olha o céu O céu tá amassando O céu tá amassando E GG E GG Final Flash aí E Goichi Vence o Sonic Fox De 3 a 2 Foi 3 a 2 Gente Eu não consigo ver o placar Porque meu negócio tá bugado Ah Desbuga Tá bugado gente Não consigo ver o placar Não consegui ver o placar Mas acho que foi 3 a 2 Ou 3 a 1 Acho que é 3 a 2 mesmo Sim 3 a 2 Então é porque eu não consegui ver o placar E levou aí Goichi Campeão Do Final Rod De 2018 Do Dragon Ball Fight Z Que luta meus amigos Que luta Eu vou falar a verdade 16 e o Black 16 Black Gohan Que homens Que homens Bom gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Pra me ajudar na notificação do vídeo E do canal As redes sociais do canal Se encontra na descrição do vídeo Não se esqueça que agora Eu fiz um Instagram Então me segue lá Beleza O link tá aqui Na descrição Muito obrigado pra você Que assistiu até aqui Até mais Valeu E Até a próxima E aí E aí Tchau, tchau.